Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 15 de novembro Estarei dando início a leitura do livro de Atos dos Apóstolos Este livro, Atos dos Apóstolos, tem 28 capítulos e 1.007 versículos Estou sempre informando que foram contados por mim todos os capítulos e versículos de toda a Bíblia Então ouça o capítulo primeiro do livro de Atos dos Apóstolos Introdução A ascensão de Jesus Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou Não só a fazer, mas a ensinar Até o dia em que foi recebido em cima Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo Aos apóstolos que escolhera Aos quais também depois de ter padecido Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas Sendo visto por eles por espaço de 40 dias E falando do que respeita ao reino de Deus E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai Que disse ele, que de mim ouvisteis Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizado com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Repetindo o versículo 5 Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Aqueles, pois, que se haviam reunido Perguntaram-lhe dizendo Dois pontos Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes Dois pontos Não vos pertence saber os tempos Ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me eis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra E, quando dizia isto Vendo-o eles Foi elevado às alturas E uma nuvem o recebeu Ocultando-o a seus olhos E, estando com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia Eis que junto deles Se puseram dois varões vestidos de branco Os quais lhes disseram Dois pontos Varões galileus Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus Que dentre vós Foi recebido em cima no céu Há de vir assim Como para o céu o vistes ir Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado das Oliveiras O qual está perto de Jerusalém A distância do caminho Deu um sábado E entrando subiram ao cenáculo Onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago Todos estes Perseveravam Unanimemente Em oração e súplicas Com as mulheres E Maria, mãe de Jesus E com seus irmãos Matias É escolhido apóstolo Em lugar de Judas E naqueles dias E naqueles dias Levantando-se Pedro No meio dos discípulos Ora, a multidão junta Era de quase cento e vinte pessoas Disse Dois pontos Varões e irmãos Convinha Que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo Predisse pela boca de Davi A cerca de Judas Que foi o guia daqueles Que prenderam a Jesus Porque foi contado Conosco E alcançou sorte Neste ministério Ora, este Adquiriu um campo Com o galardão Da iniquidade E precipitando-se Rebentou pelo meio E todas as suas entranhas Se derramaram E foi notório A todos os que habitavam Em Jerusalém De maneira que Na sua própria língua Esse tempo Se chama A seu dama E foi notório A todos os que habitavam Em Jerusalém De maneira que Na sua própria língua Esse campo Se chama A seu dama Isto é Campo de sangue Porque no livro dos salmos Está escrito Dois pontos Fique deserta A sua habitação E não haja Quem nela habite E Dois pontos Tome outro O seu Bispado É necessário Pois Que Dos varões Que conviveram Conosco Todo o tempo Em que o Senhor Jesus Entrou e saiu Entrou e saiu Dentre nós Começando Desde o batismo De João Até o dia Em que Dentre nós Foi recebido Em cima Um deles Se faça Conosco Testemunha Da sua Ressurreição E apresentaram Dois Dois pontos José Chamado Barçabás Que tinha por sobrenome O justo E Matias E orando Disseram Dois pontos Tu Senhor Conhecedor Do coração De todos Mostra Qual destes dois Tens escolhido Para que tome Parte neste Ministério E apostolado De que Judas Se desviou Para ir Para o seu Próprio lugar E lançando-lhes Sortes Caiu a sorte Sobre Matias E por voto Comum Foi contado Com os onze Apóstolos A descida Do Espírito Santo Capítulo 2 Do livro De Atos Dos Apóstolos Cumprindo-se O dia Do Pentecostes Estavam Todos reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente E impetuoso E encheu Toda a casa Em que estavam Assentados E foram Vistas Por eles Línguas Repartidas Como que de fogo As quais Pousaram Sobre cada um Deles E todos Foram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Em outras Línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falassem E em Jerusalém Estavam Habitando Judeus Varões Religiosos De todas As nações Que estão Debaixo Do céu E correndo Aquela voz Ajuntou-se Uma multidão E estava Confusa Porque cada um Os ouvia Falar Na sua própria Língua E todos Pasmavam E se Maravilhavam Dizendo Uns aos Outros Dois Pontos Pois que Não são Galileus Todos esses Homens Que estão Falando Como Pois Os Ouvimos Cada um Na nossa Própria Língua Em que Somos Nascidos Partos E Medos Elamitas E os que Habitam Na Mesopotâmia E Judeia E Capadócia E Ponto E Ásia E Frígia E Panfilha Egito E partes Da Líbia Junto A Sirene E Forasteiros Romanos Tanto Judeus Como Prosélitos E Cretenses E Árabes Todos os Temos Ouvido Em Nossas Próprias Línguas Falar Das Grandezas De Deus E Todos Se Maravilhavam E Estavam Suspenso Dizendo Uns Para os Outros Dois Pontos Que Quer Isto Dizer E Outros Zombando Diziam Dois Pontos Estão Cheios De Mosto O Discurso De Pedro Pedro Porém Pondo-se Em pé Com Os Onze Levantou A Voz E Disse -lhes Dois Pontos Varões Judeus E Todos Os Que Habitais Em Jerusalém Seja Vos Isto Notório E Escutai As Minhas Palavras Estes Homens Não Estão 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 Embriagados Como Vós Pensais Sendo Esta Terceira Hora Do Dia Mas Isto É O Que Foi Dito Pelo Profeta Joel Dois Pontos E E Nos Últimos Dias Acontecerá Diz Deus Que Do Meu Espírito Derramarei Sobre Toda Carne E Os Vossos Filhos E As Vossas Filhas Profetizarão Os Vossos Jovens Terão Visões E Os Vossos Velhos Sonharão Sonhos E Também Do Meu Espírito Derramarei Sobre Os Meus Servos E Minhas Servas Naqueles Dias E Profetizarão E Farei Aparecer Prodígios Em Cima No Céu E Sinais Embaixo Na Terra Dois Pontos Sangue Fogo E Vapor De Fumaça O Sol Se Converterá Em Trevas E A Lua Em Sangue Antes De Chegar O Grande Glorioso Dia Do Senhor E Acontecerá Que Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo E Acontecerá Que Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo Varões Israelitas Escutar Estas Palavras Dois Pontos A A Jesus Nazareno Varão Aprovado Por Deus Entre Vós Com Maravilhas Prodígios E sinais Que Deus Por ele Fez No Meio De Vós Como Vós Mesmos Bem Sabéis A A Este Que Vos Foi Entregue Pelo Determinado Conselho E Presciência De Deus Tomando Vós O Crucificastes E Matastes Pelas Mãos Dos De Injustos Ao Qual Deus Ressuscitou Soltas As Ansias Da Morte Pois Não Era Possível Que Fosse Retido Por Ela Porque Dele Disse Davi Dois Pontos Sempre Vi Diante De Mim O Senhor Porque Está Minha Direita Para Que Eu Não Seja Comovido Por Isso Se Alegrou O Meu Coração E A Minha Língua Exultou E A Minha Carne Há De Repousar Em Esperança Pois Não Deixarás A Minha Alma No Hades Nem Permitirás Que O Teu Santo Veja Corrupção Fizeste-me Conhecidos Os Caminhos Da Vida Com a Tua Face Me Encherás De Júbilo Varões Irmãos Seja-me Listo Dizer-vos Livremente Acerca Do Patriarca Davi Que Ele Morreu E Foi Sepultado E Entre Nós Está Até Hoje A Sua Sepultura Sendo Pois Ele Profeta E Sabendo Que Deus Lhe Havia Prometido Conjuramento Que Do Fruto De Seus Lombos Segundo A Carne Levantaria O Cristo Para O Assentar Sobre O Seu Trono Nesta Previsão Disse Da Ressurreição De Cristo Que A Sua Alma Não Foi Deixada No Hades Nem A Sua Carne Viu A Corrupção Deus Ressuscitou A Este Jesus De Que Todos Nós Somos Testemunhas De Sorte Que Exaltado Pela Destra De Deus E Tendo Recebido Do Pai A Promessa Do Espírito Santo Derramou Isto Que Vós Agora Vedes E Ouvis Porque Davi Não Subiu Aos Céus Mas Ele Próprio Diz Dois Pontos Disse O Senhor Ao Meu Senhor Assenta-te A Minha Direita Até Que Ponha Os Teus Inimigos Por Escabelo De Teus Pés Saiba Pois Com Certeza Toda Casa De Israel Que A Esse Jesus A Quem Vós Crucificastes Deus O Fez Senhor E Cristo As Primeiras Conversões Ouvindo Eles Isto Compungiram-se Em seu Coração E Perguntaram A Pedro E Aos Demais Apóstolos Dois Pontos Que Faremos Varões Irmãos E Disse Pedro Dois Pontos Arrependei-vos E Cada Um De Vós Seja Batizado Em Nome De Jesus Cristo Para Perdão Dos Pecados E Recebereis O Dom Do Espírito Santo Porque A Promessa Vos Diz Respeito A Vós A Vossos Filhos E A Todos Os Que Estão Longe Dois Pontos A Tantos Quantos Deus Nosso Senhor Chamar E Com Muitas Outras Palavras Isto Testificava E Os Exortava Dizendo Dois Pontos Salvai-vos Desta Geração Perversa De sorte Que Foram Batizados Os Que De Bom Grado Receberam A Sua Palavra E Naquele Dia Agregaram-se Quase Três Mil Almas E Perseveravam Na Doutrina Dos Apóstolos E Na Comunhão E No Partir Do Pão E Nas Orações Em Cada Alma Havia Temor E Muitas Maravilhas Sinais Se Faziam Pelos Apóstolos Todos Os Que Criam Estavam Juntos E Tinham Tudo Em Comum Vendiam Suas Propriedades E Fazendas E Repartiam Com Todos Segundo Cada Um Tinha Necessidade E Perseverando Unânimes Todos Os Dias No Templo E Partindo Pão Em Casa Comiam Juntos Com Alegria E Singeleza De Coração Louvando A Deus E Caindo Na Graça De Todo Povo E Todos Os Dias Acrescentava O Senhor A Igreja Aqueles Que Se Haviam De Salvar E Todos Os Dias Acrescentava O Senhor A Igreja Aqueles Que Se Haviam De Salvar A Cura De Um Cocho O Discurso De Pedro No Templo Atos Dos Apóstolos Capítulo 3 Pedro Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse Dois pontos Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda E Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram E Saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando A Deus E Todo o povo viu andar e louvar a Deus E Conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo E Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera E Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre Chamado de Salomão E quando Pedro viu isto, disse ao povo, dois pontos Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus A quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas E pela fé no seu nome, fez o seu nome E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado Dois pontos Que o Cristo havia de padecer Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados E venham, assim, os tempos do refrigério Pela presença do Senhor E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado O qual convém Que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas Desde o princípio Porque Moisés disse, dois pontos O Senhor vosso Deus levantará Dentre vossos irmãos um profeta Semelhante a mim A ele ouvireis em tudo o quanto vos disser E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta Será exterminada dentre o povo E todos os profetas, desde Samuel Todos quantos depois falaram Também anunciaram estes dias Vós sois os filhos dos profetas E do conserto que Deus fez com nossos pais Dizendo a Abraão, dois pontos Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra Glória a Deus, aleluia Ressuscitando Deus a seu filho Jesus Jesus primeiro o enviou para que nisso vos abençoasse E vos desviasse E vos desviasse a cada um das vossas maldades Pedro e João perante o Sinédrio Atos dos Apóstolos capítulo 4 E estando eles falando ao povo Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo E os saduceus Doendo-se muito de que ensinassem o povo E anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos E lançaram mão deles E os encerraram na prisão até o dia seguinte Pois era já tarde Muitos porém dos que ouviram a palavra E chegou o número desses homens a quase cinco mil E aconteceu no dia seguinte Reunirem-se E aconteceu no dia seguinte Reunirem-se em Jerusalém Os seus principais Os anciãos, os escribas E Anás, o sumo sacerdote E Caifás, e João, e Alexandre E todos quantos havia da linhagem Do sumo sacerdote E pondo-os no meio Perguntaram, dois pontos Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo Lhes disse, dois pontos Principais do povo E vós, anciãos de Israel Visto que hoje Somos interrogados acerca Do benefício feito a um homem Enfermo E do modo como foi curado Seja conhecido de vós Todos E de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo Nazareno Aquele a quem vós crucificastes E a quem Deus Ressuscitou dos mortos Em nome desse É que este Estação Diante de vós Ele é a pedra Que foi rejeitada por vós Os edificadores A qual foi posta Por cabeça de esquina E em nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome Há dado Entre os homens Pelo qual Devamos ser Salvos Então eles Então eles Vendo a ousadia De Pedro e João E informados De que eram homens Sem letras E indoutos Se maravilharam E tinham conhecimento De que eles Haviam estado Com Jesus E vendo estar Com eles O homem Que fora curado Nada tinham Que dizer Em contrário Todavia Mandando-os Sair fora Do conselho Conferenciaram Entre si Dizendo Dois pontos Que havemos De fazer A estes homens Porque a todos Os que habitam Em Jerusalém É manifesto Que por eles Foi feito Um sinal notório E não O podemos Negar Mas Para que não Se divulgue Mais Entre o povo Ameacêmo-los Para que não Falem mais Nesse nome A homem Algum E Chamando-os Disseram-lhes Que absolutamente Não falassem Nem ensinassem No nome De Jesus Respondendo Porém Pedro e João Lhes disseram Dois pontos Julgai Vós Se é justo Diante de Deus Ouvir-vos Antes A voz Do que a Deus Porque não Podemos deixar De falar Do que temos Visto E ouvido Mas Eles ainda Os ameaçaram Mais E Não achando Motivo Para os castigar Deixaram-nos Ir por causa Do povo Porque todos Glorificavam A Deus Pelo que Acontecera Pois tinha Mais de Quarenta Anos O homem Em quem Se operara Aquele milagre De saúde E soltos E soltos Foram Para Os seus E contaram Tudo Que lhes Disseram Os principais Dos sacerdotes E os anciãos E ouvindo Eles isto Unânimes Levantaram Levantaram A voz A Deus E disseram Dois pontos Senhor Tu és o que fizeste O céu E a terra E o mar E tudo o que neles há Que disseste Pela boca de Davi Teu servo Dois pontos Porque Bramaram As gentes E os povos Pensaram Coisas Vãs Levantaram Se os reis Da terra E os príncipes Se ajuntaram A uma Contra o Senhor E contra o seu Ungido Porque Verdadeiramente Contra O teu Santo Filho Jesus Que tu Ungiste Se ajuntaram Não só Herodes Mas Pôncio Pilatos Com os gentios E os povos De Israel Para fazerem Tudo O que a tua Mão E o teu Conselho Tinham Anteriormente Determinado Que se havia De fazer Agora Pois Ó Senhor Olha Para as suas Ameaças E concede Aos teus Servos Que falem Com toda Ousadia A tua Palavra Enquanto Estendes A mão Para curar E para que Se façam Sinais E prodígios Pelo nome Do teu Santo Filho Jesus E tendo Eles orado Moveu-se O lugar Em que Estavam Reunidos E todos Foram Cheios Do Espírito Santo E anunciavam Com ousadia A palavra De Deus A comunidade De bens Entre os primeiros Cristãos Ananias Ananias Alguns Porque todos Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 15 de novembro. Você ouviu os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Na próxima gravação você vai ouvir a história de um casal, Safira e Ananias, que venderam a sua propriedade, trouxeram parte ao altar do Senhor e ali eles mentiram. E eles foram mortos, os dois, porque mentiram. Então não perca a próxima leitura, não só por esse fato, porque quem está acompanhando a leitura, eu creio que está lendo, está ouvindo a leitura de todos os dias. Mas é muito importante você não deixar de ouvir a próxima gravação, como todas as outras são importantes. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é uma riqueza de informação. Primeiro porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus confronta os nossos pecados. A palavra de Deus nos consola, nos conforta, nos liberta, nos ensina, nos instrui, nos capacita para fazer a obra do Senhor. Então, de Gênesis a Apocalipse, valorize a palavra de Deus. Obrigada por me ouvir, até a próxima gravação, se assim Deus permitir, um grande abraço de Neuza Baldini. Obrigada. 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 Obrigado.